O deputado federal, advogado, ex-presidente de uma pessoa do povo, o deputado federal, advogado, ex-presidente de uma pessoa do povo, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, por a transparência, saúde e verdade, estrada de saúde, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios, e, por isso, já temos um passo ao sabor dos pedágios,